Olá, meu nome é Pedro Fuziwara, sou terapeuta energético, terapeuta holístico, e hoje eu vim aqui falar com vocês uma coisa que as pessoas sempre perguntam para mim. Pedro, para que servem os chakras? O que são os chakras? Bom, os chakras, eles são pontos de entrada e saída de energia do nosso campo energético, do nosso corpo físico e energético. E nós temos sete principais chakras, o chakra coronário, o chakra frontal, o laríngeo que está aqui na garganta, nós temos o cardíaco que está no coração, nós temos o umbilical, o sexual e o básico que está lá na base da coluna, lá no cóccix. E para que servem esses chakras? Na verdade, eu quero dizer para vocês que nosso corpo inteiro tem chakras, mas nós temos esses sete principais. Para você ter ideia, todas as células do nosso corpo, elas possuem micro chakras, são pequenos chakras que trabalham essa questão de trocar energia. Então, para que serve o chakra? Chakra é um ponto de entrada e saída de energia, onde ocorre troca energética. E esses micro chakras, os chakras menores e os chakras principais, eles formam, eles ajudam a formar o nosso campo áurico, o nosso corpo áurico, tá bom? Então, se os seus chakras estão equilibrados, isso quer dizer que o seu campo áurico está mais equilibrado, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho para vocês para que serve cada um desses sete principais chakras. Eu vou falar de uma forma muito ampla, não vou abranger muito para o vídeo não ficar muito extenso, mas vamos lá. O chakra coronário que está aqui no topo da cabeça, energeticamente falando ou espiritualmente falando, é o chakra de conexão com o divino, com Deus, com a fonte criadora de tudo que é. Com a fonte criadora de tudo que é. Até me enrolei aqui para falar. E essa conexão com o divino, ela ocorre pelo nosso chakra coronário. E através do nosso chakra coronário também, que a gente recebe insight, a gente recebe informações dos nossos mentores, dos nossos guias, dos mestres e tudo mais, os anjos, os arcanjos. Então, a gente recebe as informações por aqui. E as informações, elas chegam em blocos, em blocos. Quem trabalha, quem é uma pessoa que canalizador, que canaliza, ela sabe bem o que eu estou falando. E o chakra coronário, ele também ajuda a equilibrar a energia do nosso cérebro. Então, ele vem e entra. E ajuda a equilibrar a energia dessa região aqui do nosso corpo. O chakra frontal, ele é intimamente ligado à glândula pineal, que é a glândula da mediunidade, da terceira visão, da... me fugiu o nome, da clarividência. Então, o chakra frontal, ele te auxilia muito nessa questão da clarividência, você enxergar, é o terceiro olho. Então, quem tem o chakra frontal muito desenvolvido, ele tem clarividência muito ativa. Então, ela consegue ver as energias de uma forma geral, tá bom? Isso é bacana. Ver energia, ver espírito, se a pessoa sabe lidar com isso, é muito bacana. Além disso, o chakra frontal também, ele fala muito sobre a visão que você tem, sobre você, sobre a vida, sobre as coisas que acontecem ao seu redor. E também ajuda na energia dessa região, principalmente dos olhos físicos. Então, o chakra frontal bem equilibrado, ele auxilia na saúde dos olhos físicos nossos, tá bom? O chakra laríngeo é o chakra responsável pela nossa comunicação. Nossa comunicação com o mundo externo e com o nosso mundo interno. Então, ele auxilia muito a gente a nos expressarmos para sermos quem nós somos, né? Para expressarmos da maneira correta, para mostrar ao mundo quem nós realmente somos. Então, ele fala muito sobre essa comunicação, como você se comunica com o externo e também com o interno. E como você integra tudo isso dentro de você, tá bom? Então, além do mais, ele ajuda também a equilibrar a energia da região do pescoço, da garganta. O nosso chakra cardíaco, ele é responsável pelas emoções. Ele é um chakra que está no meio dos outros sete principais chakras. Então, ele é o quarto chakra, ele está no meio, bem no meio. E é um chakra de cura. A energia dele é verde, então é uma energia de cura. E é muito interessante falar isso, porque quando o seu chakra cardíaco está ok, é muito mais fácil você cuidar dos outros chakras. É muito mais fácil você alinhar os outros chakras, porque ele expande isso daí, porque ele está bem no centro do seu corpo, do centro dos sete principais chakras. E o chakra cardíaco, ele é responsável, lógico, pelas nossas emoções e sentimentos. Então, tudo aquilo que você tem de trauma, ou de alegria, de felicidade, ou tristeza, tudo que é relacionado às suas emoções e sentimentos, elas vêm pelo seu chakra cardíaco, tá bom? E além do mais, ele rege, ele ajuda energeticamente os órgãos físicos da região onde ele está, dessa região aqui do peito. Mais para baixo, nós temos o chakra umbilical. O chakra umbilical, ele fala muito sobre a sua personalidade, sobre quem você é, e também sobre a sua conexão com seus pais e antepassados. Então, um chakra voltado para quem você é, para o seu eu, para o seu ego, e também para a sua ancestralidade. E além do mais, ele rege também as energias dessa região onde ele está, da barriga, intestino e tudo mais. Um pouco mais abaixo, nós temos o chakra sexual. O chakra sexual, é lógico, ele rege essa energia do sexo, sim, mas a principal função dele não é reger apenas a energia do sexo, do ato sexual, do desejo, da libido, mas sim da criatividade, da criação. Porque através da energia sexual, o ser humano é capaz de criar um outro ser humano. Um animal é capaz de criar um outro animal. Então, uma energia muito forte, uma energia de criação. Então, é muito importante você saber utilizar essa energia sexual sua, do chakra sexual, na verdade, para você poder concretizar e realizar tudo o que você tem vontade de realizar. Por exemplo, se você está com um desejo sexual, está com um tesão aí, alguma coisa, e, poxa vida, e não sabe como canalizar isso daí, para e pensa o seguinte, eu vou pegar essa energia do meu chakra sexual, eu vou trazê-la para o meu chakra básico, que eu vou falar daqui a pouco, que é o chakra do guerreiro, aquele que vai a luta e faz, toma ação, e vou tomar as ações necessárias para realizar aquilo que eu quero realizar. Ou, eu vou me concentrar para pensar em alguma solução alternativa para as coisas que eu quero, ou para criar alguma coisa. Direciona essa energia dessa forma, você vai ver que a sua vida vai mudar bastante. Além disso, dessa questão do sexual e da criatividade, na verdade, o chakra sexual, ele rege esses órgãos relacionados a onde ele está. Ele está um pouquinho abaixo do umbigo, tá? Então, ele rege o útero, o ovário, no homem, ainda não. O homem, na verdade, os órgãos sexuais dele é mais sedido, está ali no meio, né? Mas ele está muito mais próximo do chakra básico, do chakra raiz. Então, ele é muito mais sedido por esses chakras, por esse chakra. E vamos agora, já que eu falei do chakra raiz, ir lá no chakra raiz, que está bem no cóccius, bem na base da coluna. E esse chakra, ele é responsável pelo nosso aterramento, pela nossa conexão com esse mundo, com a terra, com a materialidade, e também com essa energia de guerreiro. Quando o seu chakra básico, ele não está bom, você acaba se tornando uma pessoa mais apática, não tem vontade de fazer as coisas, não tem a iniciativa de ir fazendo, tem essa energia do guerreiro para ir lá e fazer ele acontecer. Então, é importante você observar isso em você. Se não está legal, você não tem essa energia, talvez seu chakra básico esteja com alguma questão que precisa ser resolvida. E, além do mais, ele rege os órgãos dessa região, né? Que eu acabei de falar, que é a região do intestino, a região dos órgãos sexuais masculinos e também das pernas, tá bom? Espero que você tenha entendido de uma forma um pouco mais ampla. Eu não foquei. A ideia minha aqui no vídeo não é trazer um curso sobre chakras para você, mas trazer uma explanação melhor sobre o que eles são e quais são as funções deles, dos chakras, no nosso corpo físico e energético, tá bom? Beijo e luz. Namastê. Transcrição e Legendas Pedro Negri